No Vale do Aço, um homem foi preso, suspeito e cometeu um crime de furto em uma farmácia. É, foi no bairro Canão Empatiga. Que que é isso aí? Na imagem, isso é tudo que ele pegou? Parece bronzeador, ô Jarão. Olha os meninos, dizem que aquele chocolate é bom pra danar. É bom pra danar, mas você tem que comprar o chocolate, não é lá e pegar não, ué. Aquele é bronzeador, Jarão? Você que tava de férias? É, ó lá. Creme bom pra cabelo, o diretor falou lá, o diretor de jornalismo. É, ele implica com o meu cabelo, né? Gel, aquele gel, cara, olha lá. Olha só. É ele, aquele gel, Júnior. Os militares receberam denúncias informando que o suspeito havia levado vários produtos e fugiu de bicicleta. Tava de baica lá. Os militares encontraram o homem ainda nas imediações. A polícia vai em cima, né? É, ele reagiu à prisão. Ele reagiu à prisão, mas foi detido, né? Com ele a polícia prendeu frascos de condicionador e shampoo. Olha lá, monê. Olha lá. Condicionador. Shampoo é um, né, Jarão? Condicionador é outro, né? Shampoo. Shampoo lava. O caça da cabeça. O caça da cabeça da gente. Mas o condicionador, acho que tem que ficar um pouquinho, né? É, o Jair, coitado do Jair, o Jair é uma careca. Tô perguntando se o condicionador aí é duro, né? Tem que perguntar isso pro sabogosa aí, que é esse cabelo esquisito dele. O condicionador, você pode deixar ele um pouquinho, Jair, um pouquinho mais. É, aí depois que você tira. Aí tem o... Máscara. Como chama o negócio? É, hidratante. É, né, gente? As meninas que tão me ouvindo e sabem o que é condicionador e shampoo. É, pergunta qual que eu uso. Eu uso o que tá lá em casa. Pendurou, tô... Hã? Eu já joguei detergente. Olha, tava lá, eu vi no meio e joguei. Sabonete em barra e líquido também. Caixa de chocolate e roupa. Levou tudo. Polícia pegou tudo. Gente, você de casa, você me desculpa. É porque eu saí de uma ocorrência, duas ocorrências pesadas de crimes sexuais. Aí eu extravazei nessa. Me perdoem. É, é duro.